Em função da pandemia do coronavírus, a campanha do agasalho deste ano encontrou alternativas para diminuir o contato, mas não as doações. Não poderíamos deixar de fazer essa campanha tão importante, que leva uma ajuda muito substancial ao povo gaúcho. Então nós criamos basicamente, a nossa campanha vai se firmar em cima dos drive-thrus. No primeiro dia do sistema de drive-thrus, agasalhos já começaram a chegar. Esse ponto no Centro Administrativo do Estado vai funcionar sempre das 9h às 15h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados, quando não houver o ponto itinerante. As pessoas que quiserem fazer a sua doação terão uma comodidade de não precisar sair do seu veículo para fazer a doação. Os nossos servidores da Defesa Civil pegam equipados com todo o EPI. Os itens mais necessários são roupas de crianças e cobertores, mas todas as doações são bem-vindas, desde que em bom estado. Toda doação é um ato de amor, né? Então você doa aquilo que você gostaria de receber. Roupas em boas condições, sapatos dois pares, chinelos dois pares em condições. Também aceitamos alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, cuidar a validade desses alimentos, não doar alimentos vencidos. Para garantir a segurança e eliminar o risco de contaminação, todos os mantimentos doados vão passar por uma quarentena de 14 dias, antes de serem distribuídos para as entidades e famílias em situação de vulnerabilidade. Todo povo gaúcho que é solidário e convocá-los, né? Venham, tragam as suas doações, tragam com amor, para que a gente possa minimizar um pouco a situação das pessoas que mais necessitam. Música Música Música